Pergunta aqui do Pedro Diniz. Boa tarde, Maurício. Estou tomando o texto Black de manhã e Zeus Extreme de noite. Seria muita coisa? Já que os dois são pré-hormonais, pelas substâncias que os dois têm, nenhum repete as substâncias do outro. Obrigado. Vamos lá. Exatamente. Ele está falando aqui, você pode tomar o Zeus Extreme, que é um pré-hormonal, e o texto Black no mesmo dia. São horários diferentes, mas no mesmo dia. Galera, mesmo que é um pouquinho diferente a questão da composição, mas mesmo se fosse igual, você poderia tomar os dois juntos. Não tem problema, porque a dosagem não é tão alta. E são coisas como vitaminas e minerais, então não tem nada de mais. Se você tomasse um de manhã, um de tarde, seria como se você tomasse um multivitamínico junto. Não tem problema, você pode tomar. Assim, se você comprar os dois com o objetivo que vai melhorar a sua performance e tudo mais, vai sair muito caro, acaba não valendo a pena. Mas, se você tem os dois, você pode tomar. O texto Black, lá da Oficial Farma, e o Zeus Extreme da Iridium Labs, que são dois pré-hormonais, que vão ajudar também na produção hormonal, aumentar hormônios de crescimento de forma natural, até na parte de libido, no caso aqui do texto Black, na parte sexual e tudo mais. Então, vai ajudar. E você pode tomar os dois juntos, não tem problema nenhum. Pode até tomar junto no mesmo horário. E no caso dele aqui, tomar tipo de manhã e o outro à tarde, ou antes do treino, depois do treino, pode ser sem problema nenhum. Belezeira? Belezeira?